Até quanto tentamos? Temos que saber que tentamos enquanto ainda existem pontos para cuidar ou mudar. O que quer dizer isto? Fizemos uma captação, por exemplo, você pode não ter conseguido óvulos, existe alguma coisa que possamos melhorar para conseguir óvulos? Está tomando vitaminas? Estamos controlando os níveis hormonais? Está usando o protocolo de estimulação adequado para a tua reserva ovariana? Estão controlando todos os detalhes? Tudo isso faz com que a gente tenha maiores chances de conseguir meus óvulos e meus embriões. Então, se quando você senta com teu médico, ele tem ferramentas suficientes para te ajudar para a tua necessidade, você consegue continuar tentando. Existem pacientes que eu já cheguei e falei para elas, olha, minhas ferramentas, chegamos até um limite. Eu lembro, não são muitas delas, mas era uma paciente de 46 anos, onde fazíamos tudo o que precisávamos, e o que acontecia? Quando eu chegava, eu conseguia os óvulos, mas eles, quando chegavam aos biólogos, os biólogos olhavam e eram óvulos que já estavam degenerados, que nós não conseguíamos fertilizar. Então, quando continuamos tentando? Enquanto temos ferramentas, enquanto profissional não tenha feito tudo o que pode fazer, a gente pode continuar tentando com teus óvulos, e enquanto não haja um consenso do casal ao respeito da ovo doação. Por quê? Porque a ovo doação, ela precisa que você aceite a chegada dessa genética, desses óvulos, com uma genética diferente, que vai te dar teu bebê também, eu sempre digo, filho, é o que está na nossa barriga, e da genética, eu gosto muito da genética, etc, etc, mas eu vejo muito minhas pacientes, e realmente, uma vez que você vê essa família com esses bebês, quando vende óvulos doados, realmente é um trabalho fantástico, e essas famílias são muito felizes. Mas essa paciente tem que ter um consenso, o casal tem que ter aceitado que a ovo doação é a maneira, que fizeram as tentativas, que a probabilidade já foi atingida, por exemplo, olha, tinha 43 anos e fiz 3, 4, 5 captações, fizemos nosso esforço, enquanto não haja consenso, fica muito difícil passar para a ovo doação, mas, se fizemos uma, duas captações, com 42 anos, provavelmente existe lugar sim, para a gente continuar tentando conosos, os óvulos. Mas aí é onde vocês têm que tentar, doutor, tem que sentar com teu médico, doutor, com 3 ciclos, quantas conseguem seu bebê? Com 3 ciclos, os 42 anos, uma vai conseguir seu bebê. As outras duas vão precisar de mais ciclos, para ter mais embriões, para ter maiores chances de embriões bons. Então, é aí, entender a probabilidade, definir meu esforço, definir também minhas possibilidades financeiras, para que a gente possa dizer. E eu falo para eles, muitas vezes, se nós vamos nesse caminho com 44 anos, nós teremos depois para fazer uma ovo doação? A ovo doação, ela pode ser feita 2, 3 anos depois, porque a doadora sempre terá esse mesmo potencial. Mas, antes disso, a gente não pode dizer, olha, eu vou investir, ou talvez pedirei um empréstimo, que eu vou pagar em 5 anos, para fazer 2 captações, os 43, ou eu aceitaria tranquilamente ovo doação. A ovo doação, que tem um custo maior também, ela ajuda muitos casais, ajuda muitos casais que precisam disso, e que eles aceitaram, que estão em consenso. Aceitar, percorrer o caminho, tentar o suficiente, faz parte do processo de mudança, para uma outra maneira de conseguir. Ou seja, você percorrer o caminho, tentar com seus óvulos o suficiente, estar com o especialista, que você acredita que está te ajudando melhor, faz parte desse processo, para que se a gente chega, e ainda assim não conseguimos, possamos mudar para esse outro caminho, de conseguir que você chegue a ter o bebê, que você engravide, e realize os sonhos de formar uma família. E aí Obrigado.